Mas também existem registros de pares. Como é ativo durante o dia, é um dos gatos mais comumente visualizados. No entanto, não é abundante em nenhum lugar. Podemos notar que existem várias áreas de sobreposição entre eles. E até mesmo o maior hábito diurno sugere que essa interação tenha boas chances de ocorrer. No entanto, aparentemente, deve existir uma evitação, seja direta ou até por uma diferença de dietas, ou preferência por caçar em solo ou em árvore. Veremos a seguir as maiores tendências. No entanto, até aqui, vamos considerar dois machos adultos solitários, que costumam ser maiores do que as fêmeas. Agressividade barra ferocidade. Para tentarmos compreender melhor este item, a dieta destes dois animais e um pouco de interação podem nos fornecer pistas. A dieta do jaguarundi ou gato mourisco pode ser variável de acordo com a região, preferencialmente carnívora, porém nem sempre. Em Belize, por exemplo, os pequenos mamíferos eram as presas mais comuns, correspondendo cerca de 90% de sua dieta. O restante pode ser composto por 72% de artrópodes. Os pássaros, 21%, foram a segunda presa com maior ocorrência. Gambás, 13%, folhas, 7% e frutas, com 11%, constituíram o restante da dieta.